Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre a possibilidade de desenvolvermos uma metáfora política. Bom, a ideia de metáfora é, no essencial, detalhar o modo pelo qual algumas práticas, alguns modos de pensar funcionam. No nosso caso aqui, o que eu quero tratar com vocês é da metáfora da nave espacial do disco voador, que fundamentalmente indica aquela condição que muitas pessoas imaginam ser possível, da gente de alguma forma se evadir do mundo tão complicado, tão problemático no qual a gente vive, e partir para uma espécie de Éden, por meio dessa nave espacial, ou desse disco voador. Isso pode parecer brincadeira, mas à medida que a gente for desenvolvendo aqui a ideia, eu espero demonstrar que, de fato, as pessoas funcionam desse modo. Bom, feita essa introdução, eu vou usar como gancho para a gente desenvolver a ideia da nave espacial como metáfora, algumas medidas que o governo do Reino Unido vem adotando ao longo do tempo para minimizar ou para minorar os fluxos migratórios para o seu território. Lembrando desde já que isso não é nenhuma exclusividade do Reino Unido. Vários países desenvolvidos, enfim, França, Itália, os países nórdicos, os Estados Unidos, têm procurado, de algum modo, restringir a imigração, em particular aquela que não é desejada, certo? Ou seja, a imigração dos pobres. Bom, muito bem, o que está se passando no Reino Unido? Com a eleição do governo conservador, que está agora gerindo o país, e, portanto, com a eleição de uma plataforma de limitação da imigração, isso é a parte significativa daquilo que eles pretendem fazer no Reino Unido, está se procurando, de fato, fazer um constrangimento no ingresso de imigrantes, em particular os ilegais. E aqui há três sete, três conjuntos de medidas que eu acho que vale a pena citar. A mais recente delas foi colocada em funcionamento a partir da conclusão, da constatação, que no ano de 2022, desculpa, no ano de 2022, houve um ingresso líquido de 745 mil imigrantes no Reino Unido, o que, de certa forma, é um recorde. E, portanto, traz um grande prejuízo político para quem se elegeu, dizendo que ia controlar esse fluxo. Bom, em função disso, o governo britânico tomou algumas medidas, sendo que a principal delas consiste em aumentar o nível salarial mínimo para que se possa pleitear um visto de trabalho no Reino Unido. Então, por exemplo, para que alguém possa demandar emprego lá, teria que, segundo essa norma, ter oferta de trabalho que produzisse uma renda anual de 38.700 libras. O que equivale aqui para consumo doméstico nosso a aproximadamente 240 mil reais? Bom, o que diz o especialista, os especialistas ouvidos, no caso, pela BBC? Fundamentalmente que esse padrão está completamente fora da realidade existente no Reino Unido. Nem o próprio salário mínimo dos ingleses chega a esse nível. E, portanto, para que um estrangeiro venha a ter uma oferta de emprego nesse patamar, é praticamente, se não impossível, bastante difícil. Além disso, para aqueles que migram, que já estão no Reino Unido, para que eles possam trazer filhos, esposas, enfim, eles terão que atingir esse nível de rendimento de 38.700 libras. Outra limitação que foi imposta nesse mesmo conjunto de medidas é com relação aos vistos de estudantes. Bom, até onde eu me lembro, sendo a minha experiência própria, o Reino Unido admitia o ingresso de estudantes e permitia até alguns bons anos atrás que esses estudantes pudessem trabalhar quatro horas a dia para auxiliar na sua manutenção no país, visto que nem sempre as bolsas permitem as pessoas se custearem de maneira satisfatória. Bom, essa realidade muda por completo. A partir de agora, as pessoas só podem trabalhar quando terminar em seu período acadêmico. Que, de fato, primeiro, limita o próprio ingresso do estudante e, obviamente, também dificulta a possibilidade de que eles ingressem com um grupo familiar, qualquer filho, esposa e coisas dessa natureza. Bem, além dessa medida que é mais recente, o Reino Unido adotou, há poucos meses atrás, uma nova estratégia para alojamento dos imigrantes que estão planteando vistos no país. Então, até então, eles vinham alojando essas pessoas em hotéis e o governo alega, nesse momento, que o custo dessa estratégia é altíssimo. E, portanto, eles estão procurando mudar um pouco isso. Na verdade, já estão tirando as pessoas dos hotéis. E começaram a produzir embarcações, tipo grandes balsas, sobre as quais se constrói praticamente um edifício, que permite alojar os imigrantes. A primeira delas está pronta, já está ancorada em Portland, que fica no extremo sul do Reino Unido. E ela poderia abrigar 500 pessoas. Agora, o que é interessante é a lógica de funcionamento desse dispositivo. Ou seja, os imigrantes ficam dentro da barca, ou seja, em um lugar que é descontínuo com relação ao território. Ele, ao desembarcar, desembarca em uma área vigiada. E, portanto, para entrar e para sair, ele tem que prestar conta disso. E, como regra, ainda que eu não tenha visto a necessidade de autorização para se movimentar no território, espera-se que grande parte dos deslocamentos se façam em função das necessidades administrativas da obtenção do visto. Inclusive, transporte, para que as pessoas se desloquem, só vai ser oferecido para essa finalidade. Uma medida anterior, que o Reino Unido tentou adotar, mas que não funcionou porque houve uma... Na verdade, a Suprema Corte não aceitou a medida, até onde eu me lembro, era a de deportar do território do Reino Unido imigrantes que entrassem ilegalmente no país para Ruanda. Haveria uma espécie de um convênio internacional, as pessoas que ingressassem, portanto, ilegalmente no Reino Unido seriam transferidas para Ruanda, e aguardariam, no país africano, o andamento do seu processo de imigração. De tal forma que, se porventura a pessoa não lograr isso, ela já vai de Ruanda para o país de origem. Uma vez mais aqui, vocês vejam que é uma tentativa de seccionar o acesso ou impedir o acesso do imigrante ao território do Reino Unido, propriamente dito. Bom, encerro aqui a construção, vamos dizer assim, das medidas. O que é que está por trás delas, fundamentalmente? Uma tentativa de apartar os países desenvolvidos das dificuldades que o mundo como um todo tem enfrentado, e que não são poucas, e que também não são recentes. No caso em particular da imigração, quando a gente trata desse tema, a gente tem que falar de populações deslocadas, ou seja, aqueles contingentes populacionais que são obrigados a deixarem seus territórios de origem, seja por guerra, seja por conflito civil, seja por outras catástrofes de natureza assemelhadas. Vale lembrar, inclusive, que a movimentação das populações no espaço planetário também é função das condições econômicas, sociais, culturais, políticas em que elas vivem em seus territórios de origem. Portanto, desde que há mundo, desde que há poder político, em particular naqueles mais autoritários, as populações se deslocam em toda a superfície do planeta e tentam, obviamente, alcançar condições de vida melhor. O que se pretende fazer com medidas como essa do Reino Unido é tornar a vida dos ingleses completamente independente, apartada dessa grande massa de miseráveis que tentam, de alguma forma, ingressar no continente europeu. De tal forma, agora aqui faço o gancho com a ideia da espaçonave. É como se os britânicos, não são só eles, os estadunidenses, os italianos, os noruegueses, os finlandeses, como eles pretendessem ter, de fato, um recurso para se aliar do mundo e deixar os miseráveis que não interessem a eles, que ingressam em seus territórios, cuidarem de si próprios. Bom, evidentemente, essa é uma solução precária. Mas antes de entrar já na conclusão dessa digressão, vamos dizer assim, quero lembrar que esse comportamento não é só comportamento de institucionalidades políticas. Grande parte da nossa vida como cidadãos em países, por exemplo, como o Brasil, implica essa mesma ideia, na medida em que a gente escolhe, por exemplo, viver em condomínio fechado, amplamente suprido de vigilância digital, de vigilância física, seguranças, bloqueios de acesso e coisas dessa forma. Quem se desloca com uma solução desse tipo, ainda que legitimamente possa argumentar que procura uma melhor qualidade de vida, enfim, mais segurança e daí por diante, também está dando as costas para a situação, que é a situação mais comum no país, e deixando para cada qual resolver por si mesmo, assim como esses que foram para o condomínio fechado, a sua situação. A grande questão é a seguinte, essa lógica de insulamento, vamos dizer assim, de viver em ilhas, ilhas nesse sentido, inclusive, colônias em tese, a gente vê muito isso em ficção científica, para a qual as pessoas possam se deslocar, deixando para trás de si locais devastados, vamos dizer assim, isso funciona? Bom, aqui dentro da nossa realidade técnico-científica de momento, obviamente não, não é possível levar para fora do ambiente terrestre contingentes significativos de população com uma vida que fosse minimamente sustentável, e essa realidade é a realidade de alguns séculos ainda. significa dizer que ninguém consegue se isolar para o completo das dificuldades que estão presentes no mundo, e dificuldades que, na verdade, não admitem soluções individuais de forma alguma. só para lembrar, por exemplo, os eventos climáticos extremos estão batendo aqui nos nossos calcanhares, é um exemplo, a questão da água potável, que, veja, há 30, 40 anos atrás, ninguém imaginaria que a água seria um recurso escasso, no sentido próprio, isso já acontece, dou para vocês aqui um pequeno exemplo, que é da cidade de Barcelona, que, devido a uma seca persistente no seu entorno, vai ter que importar por meio de navios água potável, 30% do consumo de água potável em Barcelona seria feito por este meio, se não chover no futuro próximo, quase que imediato. Então, é impossível, a rigor, apartar mundos sem que haja algum tipo de interconexão entre eles, ou seja, o mundo dos enriquecidos, o mundo dos miseráveis, eles mantêm conexões em si, eles têm encontros contínuos, e talvez para desgosto de muitas pessoas, achar uma solução que interesse mesmo aos mais endinheirados, requer tratar da questão da pobreza, inclusive porque, vamos lembrar, a pobreza gera efeitos ambientais perversos, os mais loucos, como aqui São Paulo, por exemplo, o quanto a gente teve de área de manancial invadida por ocupação irregular, as pessoas precisam viver de alguma forma, e a cidade de São Paulo, em particular, já teve bastante impactada por esse tipo de coisa. Bom, enfim, dando uma alinhavada, o que eu queria dizer para vocês é que existe, de fato, uma mentalidade de ficção científica, de que a gente possa sair, abandonar a problemática na qual todos nós estamos imersos por sermos cidadãos, não conseguimos evitar isso, mas é uma tentativa imaginária de que a gente pudesse, todo mundo, digo todo mundo, as pessoas que estão capturadas por essa lógica, elas pudessem se evadir aqui do lugar problemático no qual a gente vive, e fundar um Éden daqui distante, em que não haja esses problemas, e diria que esses problemas atendem, grosseiramente falando, pelo nome de pobreza e de pobres. E isso funciona, isso opera, tanto o nível macro, muitos, como se vê, essa onda conservadora na Europa, muitos políticos se elegem, muitos partidos políticos, muitas agendas políticas se elegem, se colocam no poder, mobilizando esse imaginário, separar, apartar o joio do trigo. E, portanto, isso que parece ser só uma questão da imaginação, uma metáfora, ela de fato funciona e explica o modo como algumas coisas ocorrem. Bom, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso, vou deixar no link do vídeo, desculpa, na descrição do vídeo, alguns links para matérias, em particular veiculadas pela BBC, que tratam das práticas recentes do governo do Reino Unido, no sentido de tentar dificultar a imigração para o seu território. Bem, é isso, espero que vocês gostem desse conteúdo e, quem sabe, a gente não se encontra aqui no canal para discutir um pouquinho de política e, em particular, a política que diz respeito ao modo como as nossas vidas práticas se desenrolam, tá bom? Um abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade aqui no canal. Um abraço para o nosso canal.